Olá, boa noite. Começamos o Redação TV de hoje atualizando os números do coronavírus com dados da Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul começa a semana com mais de 860 mil casos confirmados e 20 mil e 600 mortes em decorrência da Covid. Foram notificados 101 óbitos e cerca de 900 novos casos nas últimas 24 horas. Quase 14 mil pessoas seguem em acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Mas nos hospitais a pressão sobre o sistema de saúde diminuiu um pouco. Hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu para 95,4%. Durante essa semana, todo o efetivo da Brigada Militar que atua no monitoramento das regras da pandemia deve ser vacinado, segundo a corporação. E não só os brigadianos. Com a chegada de um novo lote no final da semana passada, várias cidades anteciparam o cronograma do Estado e estão vacinando os profissionais da segurança pública. No feriadão, Tramandaí, Imbé, Sabucaia do Sul, Canoas, São Luís Gonzaga, Frederico Vesfalen, Santa Maria, Viamão e Santa Rosa iniciaram a aplicação da primeira dose. Hoje, desde cedo, foi a vez de Porto Alegre começar a imunização dos agentes da segurança pública. Os grupos serão escalonados por idade e local. Nesta segunda, foram os servidores com mais de 50 anos. Os policiais civis receberam a primeira dose no Palácio da Polícia. Policiais rodoviários federais, agentes da SUSEP e da Guarda Municipal foram vacinados no Centro de Saúde do IAPI e a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros no Hospital da Brigada Militar. Nos drive-thrus e postos de saúde da cidade, estão sendo aplicadas a primeira dose para idosos a partir de 66 anos e a segunda para quem já passou 21 dias da primeira imunização. Já em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, teve parabéns e balões com direito a buzinaço na abertura do drive-thru nos pavilhões da FENAC. Os 94 anos da cidade foram comemorados hoje com um grande mutirão de vacinação para idosos a partir dos 65 anos. Foram disponibilizadas 3.200 doses. Novo Hamburgo está entre as cidades que vão vacinar os profissionais da segurança a partir de amanhã. A estratégia é enviar vacinadores até as corporações da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. O aumento na lotação de missas e cultos volta a ser proibido. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu outra liminar que determinava que estados, municípios e o Distrito Federal não podiam editar normas de combate à pandemia que exigissem uma capacidade inferior a um quarto do tamanho dos espaços religiosos. Por conta dessa decisão, no domingo, o governo gaúcho publicou um novo decreto, ampliando a taxa de ocupação de igrejas e templos para 25% da capacidade do local. A expectativa é que esse decreto possa ser agora atualizado aqui no Estado em função da nova decisão no âmbito do STF, que ainda deve analisar esse tema. Para a gente entender essa discussão jurídica em torno da pandemia, a gente fala agora com o advogado, professor de Direito da Unisinos, Lênio Streck. Boa noite, professor. Como é que o senhor avalia essa judicialização da pandemia que passou já pelas escolas? Também houve uma discussão muito grande sobre o funcionamento do comércio. Agora a gente chega também aos cultos, aos templos, se podem abrir com a sua capacidade. Como é que o senhor avalia essa discussão chegando ao judiciário? Bom, um país como o nosso, com muitas irracionalidades e as pessoas desobedecem, as pessoas não têm consciência, acaba tudo indo para o judiciário. O Brasil, você põe um decreto para proibir algo e sempre aparece um grupo de pessoas que apostam no caos, do tipo, se sabe muito bem que o poder público não tem como fiscalizar o uso de máscaras e nem a proibição de aglomerações. Isso acaba tudo indo para o judiciário. Então, começou pela falha do governo federal e o judiciário já, de pronto, já no início, deu uma pegada boa que foi liberar os governadores e os prefeitos de também poder administrar. Imagina, imagine você, se não tivesse havido essa decisão do Supremo Tribunal, nós estaríamos num mato sem cachorro, muito pior do que estamos hoje. Num momento como esse, de uma crise sanitária, que a gente precisa de tanta urgência e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade de consenso nessas decisões, como é que o senhor observa que estão sendo os critérios adotados para se tomar uma decisão realmente? O que está sendo levado em conta, uma vez que a gente, muitas vezes, tem um ponto sendo colocado pelos municípios, pelos estados, também pelas entidades que representam as categorias, os trabalhadores e também a indústria, o comércio, etc. Você tem um elemento que simboliza tudo o resto. Como é que vai dar certo essa coisa toda se as pessoas pensam que ir à missa ou ir ao culto é um direito fundamental das pessoas? Quer dizer, quando o ministro do Supremo decide e abre e diz que as pessoas têm direito, confundindo a liberdade religiosa com a questão de poder ir ao culto, no meio de uma crise sanitária que nunca teve igual, Aliás, essa decisão do Supremo não só vai contra a Constituição, essa do ministro Cássio, como também contra a Bíblia. Quem conhece a Bíblia vai lá em Marcos 6, 8, vai em Lucas, vai em Mateus, que diz que se você quer orar, vá orar no seu quarto, vá orar sozinho. Os hipócritas é que querem se mostrar para que todos, estou recitando a Bíblia, amém, irmã, estou brincando com você, mas é assim mesmo. Veja que até a Bíblia, nesse ponto, é favorável a que você fique em casa. E para a gente finalizar esse tópico, que a gente ainda tem mais um assunto para tratar, eu queria perguntar para o senhor quais são os próximos passos, se fala numa possível discussão e uma decisão nessa semana, o que o senhor prevê aí para a gente ter uma decisão sobre esse tema tão pungente nesse momento? Eu não tenho dúvida que o Supremo vai revogar essa decisão do ministro Nunes Marques, vai referendar a decisão do ministro Gilmar Mendes, isso está muito tranquilo, essa questão não é possível, ninguém acredita nisso, você nem eu, ninguém acredita que esses critérios de poderem abrir para cultos, não só isso, outras questões, aliás, o Brasil devia ter sido muito mais duro nessas coisas todas, como dessas pessoas que não usam máscaras e que fazem festas, todos os lugares em que se fez mais fechamentos, mais rapidamente, veja o caso de Araraquara em São Paulo, eu penso que o Supremo vai revogar isso, eu não tenho dúvida disso, o ministro Cássio Nunes se equivocou. A gente vai seguir acompanhando aqui, e professor, para a gente já encaminhando para o final, o senhor é redator de uma lei que visa substituir a lei de segurança nacional, eu queria que o senhor nos contasse aqui por que é importante essa discussão, o que pode vir a trazer essa lei. É muito importante, temos que substituir essa lei de segurança nacional, que tem uma péssima filiação, ela é de um tempo em que você tratava o cidadão como inimigo, nós precisamos de uma lei que trata o cidadão como cidadão e preserve a democracia, por isso que eu sou um dos redatores, a gente chama isso de lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Temos grande possibilidade de passar isso, essa lei que está aí é um entulho autoritário, ela nem deveria estar em vigor, mas enfim, está aí, aliás, o Supremo acabou há poucos dias aplicando ela no caso do deputado, fazer o quê, né? Então agora o Supremo mesmo vai ter que decidir. Eu penso que o Supremo vai fazer um pedacinho só, viu? Vai cortar um pedaço dela, vai tirar fora e vai manter aquilo que fez com que ele prendesse o deputado. A solução para isso? Legislativo. Eu sou muito a favor do legislativo. Por isso que eu estou nessa comissão. A gente tem que resolver isso lá no parlamento. O parlamento é esse local para fazer essas discussões e não o Supremo. Mas, às vezes, a gente já viu há pouco, né? O Supremo tem que intervir. Mas eu acho que tem que intervir só, na exceção. E que bom que a gente pode contar com o senhor para nos trazer esses esclarecimentos. Obrigada, então, advogado, professor de Direito da Unicinos, Lênis Treck. Muito obrigada pela entrevista. Vacina para todos e, se puder, fique em casa. O governo do Estado lançou nessa segunda-feira a política de atendimento integrado à pessoa com transtornos do espectro autista. O programa te acolhe. O decreto é baseado na Lei de 25 de setembro de 2019 e regulamenta a política de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. O programa cria 30 centros regionais de referência que receberão investimento de R$ 600 mil por mês e sete centros macro-regionais ao custo de R$ 1,4 milhão na implantação e R$ 350 mil mensais para o custeio. O objetivo é organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência às pessoas com autismo e às famílias. E nesses centros a gente vai ter, além de cuidado com as pessoas que têm autismo, nós vamos ter também a formação e a capacitação dos profissionais das diversas áreas na educação, na assistência social, na saúde das prefeituras para que possam ter esse atendimento integral para as pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. É um projeto inovador e que estamos com muito boa expectativa. foi construído junto com a sociedade, com a rede gaúcha de pais, mães que se envolvem com o autismo, que cuidam e tratam desse tema para que a gente pudesse ter um projeto consistente para que o Rio Grande do Sul esteja na vanguarda do tratamento digno a essas pessoas. O governo do Estado entrou hoje com um novo pedido para tentar retomar as aulas presenciais no Rio Grande do Sul. No recurso encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral do Estado pede a suspensão das decisões judiciais que impedem a retomada das atividades. O Piratini argumenta que a proibição fere os princípios de separação dos poderes e de universalidade da educação. E agora, uma dica para quem se interessa por História e Direitos Humanos. Estão abertas até amanhã as inscrições para o curso Trajetos de Memória em Porto Alegre e o Direito à Cidade. Organizado pela Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da URGS e pela Rede de Trajetos de Memória, o curso de extensão terá duração de quatro encontros no turno da noite. A proposta é resgatar diversos aspectos da história de Porto Alegre que muitas vezes são esquecidos. A primeira aula vai ocorrer no dia 9, que é a memória e o patrimônio e o direito à cidade. Depois, no dia 15, nós teremos a memória da luta pelos direitos humanos e a memória indígena na cidade. No dia 22, a memória do movimento operário e dos militantes que lutaram contra a ditadura militar. E no dia 27, a memória das comunidades de Porto Alegre, as ilhas e a vila dos ferroviários. Então, convido a todos que queiram conhecer um pouco mais a história de Porto Alegre, algo para além da história oficial, uma história mais inclusiva, mais democrática. Mais informações nas redes sociais do projeto. O único valor cobrado é a taxa de emissão do certificado. E agora uma boa notícia. Uma das grandes representantes da música gaúcha, a Berenícia Zambuja, de 69 anos, que estava internada com Covid no Hospital Santo Antônio, em Tapejara, teve alta no sábado. A cantora se despediu da equipe do jeito que mais gosta. E daqui a pouco, uma entrevista com o Bebeto Alves, que fala do espetáculo Los Três Plantados. E também a agenda cultural com o Messias Gonzalez. A instabilidade deve predominar amanhã na maior parte do Estado. Confira a previsão do tempo. O sol e a chuva se alternarão em várias áreas. As exceções ficam por conta do sul, da fronteira com o Uruguai e os campos de cima da serra. Poucas nuvens nessas áreas, mas especialmente no sul, em algumas cidades podem ocorrer precipitações. Na região metropolitana da capital, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 62%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 19 aos 27 graus. Variação entre 20 e 30 em instância velha. A temperatura no município de São Pedro do Sul vai subir dos 18 para os 29 graus. Eles andavam sumidos, mas aos poucos voltaram a aparecer dentro do campus do Vale da Urguis. Os macacos pregos vivem na área atrás do campus, uma cobertura vegetal ainda preservada. No Morro Santana, existem diversas espécies silvestres, entre elas, a desses simpáticos e curiosos moradores. Os pregos se aproximam em busca de alimentação. O Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres do Hospital de Clínicas Veterinárias da Urguis alerta para os riscos de doenças. Os animais são portadores de diversas zoonoses, enquanto que nós, seres humanos, portamos diferentes patógenos, que podem ser fatais para eles. Outra dica, não alimente os macacos. Eles têm oferta de alimento suficiente nas áreas de mato e não precisam de petiscos nada saudáveis oferecidos pelas pessoas. Professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Maria criaram uma plataforma online para divulgar e celebrar o trabalho de artistas mulheres. Vamos conferir. Ter a mesma visibilidade que os artistas homens é um desafio histórico para mulheres. Pensando na necessidade de divulgar os trabalhos de artistas mulheres, foi criada a amostra Presença Feminina nas Artes. A plataforma foi idealizada por professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. A ideia é debater e visibilizar artistas da música, das artes cênicas, da literatura e das artes visuais. Não se trata de uma seleção de obras e de artistas, mas sim de uma sugestão para que o público possa conhecer um pouco mais das obras das mulheres que vêm conquistando espaço nas artes e também para incentivar que esse público pesquise, conheça mais, tenha mais contato com as mulheres artistas. A amostra online é dividida entre as sessões de música de concerto, artes visuais, literatura e artes cênicas. Cada sessão apresenta artistas brasileiras, estrangeiras, locais e algumas obras que convidam para o universo de suas artes. Para conferir é só acessar o site ufsm.br.cc O Grupo Los Três Plantados apresenta neste mês de abril o projeto Melodias que Conscientizam a Doação de Órgãos. São lives e debates passando pelas cidades de Vacaria, Bento Gonçalves e Passo Fundo a partir de amanhã às 8 da noite. Em função da pandemia, as transmissões acontecem via TV e emissoras de rádio locais e também pela página do YouTube do Grupo. Quem nos traz os detalhes agora é o músico Bebeto Alves, um dos integrantes do Grupo Los Três Plantados. Bem-vindo aqui ao Redação, Bebeto. Olá! Então nos conte um pouquinho mais sobre esse projeto. Ele já foi pensado para esse período de pandemia? Foi adaptado? Conta para a gente. É, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui na redação com vocês. Na verdade, esse foi um projeto que foi adaptado às condições que nós tínhamos no momento. Quando se participou de um edital chamado FAC no Movimento, do qual a gente foi contemplado, a ideia era percorrermos três cidades do interior do Estado, que é justamente essas três cidades por onde esse show que foi gravado vai ser transmitido através das rádios locais, canais de televisão e também, como tu citaste, o YouTube dos Três Plantados. Quer dizer, foi a forma que a gente encontrou para driblar esse problema, porque é importante a gente falar, nesse momento de pandemia, sobre a questão também da doação de órgãos, porque a pandemia afeta de uma maneira geral todas as arestas, vamos dizer assim, da saúde pública. E a questão do transplante, da doação de órgãos, ela está super afetada pela pandemia. Então, foi uma forma da gente discutir esse problema, aproximar, trazer as informações para as pessoas, conversar sobre tudo o que está acontecendo, junto sempre com um médico. Esse tipo de, esse formato de apresentação, a gente já fez inúmeras vezes, sempre com um médico, né, participando e trazendo informações técnicas sobre a questão do transplante e sobre a questão de doação de órgãos. Os Três Plantados é um grupo que surgiu em função disso, são três músicos transplantados, eu, o Quindinho e o Jimmy Joe, que resolvemos, por gratidão, no primeiro momento, formarmos um grupo para tocarmos nesse assunto. E depois, com o tempo, a gente transformou essa atividade nossa numa campanha permanente pela doação de órgãos. É isso que a gente está fazendo. A gente está vendo algumas imagens aí de vocês, né, tua, Bebeto Alves, do Quindinho e do Jimmy Joe, os Três Plantados. E, então, a gente tem essa agenda, né, começa, então, amanhã, por vacaria, vai estar com vocês o doutor Spencer Camargo, né, no dia 8, a gente tem esse tour passando por Bento Gonçalves, com o doutor Luiz Felipe Gonçalves, e aí fecha no dia 15, em Passo Fundo, com o doutor Paulo Hencher. E esses encontros são sempre às 8 da noite, né, Bebeto? Como você falava com esse acompanhamento do especialista, então, vocês vão mesclar a apresentação com o bate-papo, vão ter esses momentos. Sim, eu acho que é importante isso, porque o especialista, o médico especialista, nessa questão da doação de órgãos, ou do transplante, especificamente, ele traz dados importantes, porque existe um tabu enorme sobre a questão da doação de órgãos. E nós, como pacientes, né, submetidos ao transplante, também a gente traz uma experiência que é importante para as pessoas verem da necessidade, da atenção, da questão da doação, de como ela salva vidas, né, e de como é importante as pessoas entenderem o que significa a morte encefálica, todos os procedimentos técnicos que levam uma família à doação de órgãos ou não. Então, é uma forma de a gente aproximar, né, a visão técnica dos médicos com os transplantados, os pacientes que sofreram o transplante e que tiveram a oportunidade de uma sobrevida, como a gente está tendo. E esse projeto ainda inclui um mini documentário, né, Bebeto, que deve, tem já uma previsão, como é que está o mini doc? É, a gente não tem uma previsão do mini doc, mas é para logo. Tem um outro documentário grande também que está sendo feito, né, eu acho que a gente tem um grupo que é importante, porque tem uma missão, porque tem uma ideia de uma permanente campanha de doação de órgãos, e eu acho que merece todo esse espaço que a gente está tendo, que está sendo construído, em função da mensagem que a gente está levando, né, para as pessoas. E quando tiver o doc, então volta aqui para falar com a gente, Bebeto. Por hora, eu te agradeço demais a entrevista, sucesso nessas três datas aí, e que o pessoal acompanha, então, no YouTube, né, Los Três Plantados, lá está todo um material de vocês, nesse momento, a gente recorre ao YouTube para estar mais perto dessa mensagem tão importante que vocês trazem. Tá legal. Muito obrigado por vocês também, né, para vocês terem dado esse espaço para nós, para a gente poder divulgar esse projeto, que é tão importante. Obrigada. Valeu. E agora vamos conferir as dicas culturais que o Messias Gonzalez preparou para essa semana. Valeu, cara. Muito obrigado. No palco do Projeto Mistura Fina desta semana, tu confere em dúo o novo show da pianista e compositora Beth Krieger e do saxofonista e flautista Luizinho Santos, dupla consagrada nos palcos e na vida. Eles estão juntos há mais de 40 anos e ainda comandam uma das mais importantes casas de shows musicais de Porto Alegre, o Café Fonfon. No repertório deste novo trabalho, o hindu, arranjos para clássicos da MPD, além de composições próprias. Beth Krieger e Luizinho Santos, quinta às 18h30 no Facebook Mistura Fina Música. E o Sarau do 25 em Casa recebe também nesta quinta, mas mais tarde um pouquinho, o Nelson Coelho de Castro, um dos principais expoentes da história da nossa música. O ponto de partida da carreira artística do Nelson foram aquelas lendárias rodas de som que o Carlinhos Hartliber organizava no Teatro de Arena no finalzinho dos anos 70. de lá para cá, ele já se apresentou por aí tudo em muitos estados e diversos países, coleciona prêmios do musicanto Altibi Cuera, ganhou vários açorianos, compôs também para teatro, cinema e musicais, integra ainda o projeto juntos com o Bebeto Alves, o Gelson Oliveira e o Antônio Villeroa. Báscara tem um trabalho lindo e tem história para contar. No repertório desta live musical do Sarau do 25 em Casa, não vão faltar clássicas dele como Lua Caiada, Armadilha, Tão Bonita Voz, Pátria Mãe, Aquele Tempo do Julinho e Vim Vadiar. Então te liga, Nelson Coelho de Castro, dia 8 de abril, em quinta às 8 da noite no Facebook, arroba Centro Cultural 25. E esta semana tu pode assistir ainda a um encontro potente e criativo de artistas que seguem buscando maneiras de trabalhar com arte na pandemia. O Laboratório Flutuante da Emily Borghetti e do Rafa Costa se uniu ao Chinelo Comprego, integrado pela Paola Kirst e o Pedro Borghetti, para apresentar um espetáculo em vídeo que experimenta música autoral, dança, performance, e pitadas de bom humor. Isso não é um grupo, é o título deste projeto, que tem estreia marcada para o dia 9, sexta, às 8 da noite, com ingressos disponíveis pelo Simpla e Pix. Está dado o recado? Aproveita essas, que semana que vem eu trago outras dicas para ti aqui e no Redação TV. A Páscoa é uma data para celebrar o amor e a vida. Pensando nisso, profissionais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre prepararam uma surpresa. Vestiram de coelhinhos os bebês internados na UTI neonatal. Assim estava o Joaquim à espera da mamãe, de touquinha com orelhas de coelho, pompom na fralda e sapatinhos de crochê. Para mim, esse momento significa amor, na verdade. Ele é o meu primeiro filho e é muito emocionante ver o sentido assim, não tem outra palavra para definir. A surpresa realizada na UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre levou alegria e esperança às famílias que enfrentam esse difícil momento de acompanhar seus bebês internados. A ação de Páscoa faz parte do projeto Humanel. Então o projeto Humanel é um projeto desenvolvido pela equipe multidisciplinar aqui da Neonatologia Educa-CPA que visa humanizar, enfim, tornar esses momentos da internação um pouco mais leves para as mães e para os pais. Nós fazemos ações de humanização em datas específicas no ano, como agora a Páscoa. Então os bebês são enfeitados, as mães participam e isso deixa todo esse ambiente um pouco mais leve, que é um pouco estressante a questão da internação do bebê. Nós voltamos amanhã. Fique agora com o Repórter Brasil e não se esqueça, se cuide! Música 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 Música